Olá a todos. Neste vídeo eu queria apresentar para vocês, eu queria mostrar para vocês uma ferramenta que eu há um bom tempo já ouvi, já tinha ouvido falar, mas não tive a oportunidade de testar. Recentemente eu meio que fiz uma colaboração com um biólogo e eu testei a ferramenta para classificação de cobras, você tem as cobras, tem as espécies e você classifica entre espécies. O que me deixou mais surpreso foi a facilidade de usar técnicas de artificial que são avançadíssimas. Durante o meu segundo pós-autorado eu vi pessoas trabalhando somente com isso para poder rodar essas técnicas e agora você, com essa ferramenta da Google, que é baseada no texto de Flor de S, que eu tenho um curso no assunto, eu tenho dois cursos no assunto de Flor de S, mas essa ferramenta basicamente o que eles fizeram? Eles disponibilizaram publicamente a ferramenta com uma interface. E melhor de tudo, disponibilizaram também o conceito de Deep Learning e transferência de conhecimento. Transferência de conhecimento e Deep Learning são duas modalidades de aprendizado de máquina, ou seja, duas tecnologias que são super avançadas. É o estado da arte. O que me deixou mais surpreso é que tudo isso você consegue fazer no site somente clicando botões. Você não precisa saber nada de aprendizado de máquina. Isso me deixou muito surpreso e com um grau de precisão, com um grau de precisão, com um grau de qualidade que levaria talvez meses, levaria até anos, mas assumindo que você não sabe nada de aprendizado de máquina. Então assim, eu queria compartilhar com vocês um exemplo fácil, não vou compartilhar isso da cobra, porque é um projeto que está em paralelo, não me senti confortável em compartilhar esse projeto, porque muito possivelmente a pessoa vai querer usar no trabalho dela, então eu decidi não compartilhar. Mas eu peguei um exemplo simples, que é muito parecido, mas simples. Nós vamos classificar sapo, nós vamos ser duas classificações só, em duas classes, mas você pode ir adicionando as classes de sapo, se você quiser. Isso aqui na verdade é um problema de biologia, classificação de animais usando imagem quanto com espécie. A limitação dessa técnica é que a diferença tem que estar na foto. Se for, por exemplo, uma espécie que é igualzinha fisicamente, mas a diferença está nos dentes ou está em uma coisa que não aparece na imagem, a técnica não vai funcionar, porque a técnica, para classificar as imagens, a técnica assume que existe uma diferença visual. Assim, você pode não ver, eu, por exemplo, não tenho experiência com classificação de cobras, eu não consigo, o modelo aprendeu a classificar as cobras em espécie, mas eu pessoalmente não consigo ver muita diferença, porque são cobras coral, coral, elas são aparentemente iguais, mas quem é especialista, quem é especialista consegue diferenciar, mas eu, possivelmente, eu não consigo. Então, assim, e um especialista, por exemplo, levaria anos para treinar a pessoa naquilo, como biólogo, meses, talvez, e a pessoa, possivelmente, se a pessoa mudasse, por exemplo, se a pessoa mudar, por exemplo, de trabalho, muito possivelmente a pessoa vai esquecer. No caso de um modelo como esse que a gente vai fazer aqui, o modelo é persistente, pode ser compartilhado, ou seja, você criou o modelo, agora, como eu vou mostrar para vocês, tem como se fazer o upload do modelo, usar o modelo através de um link, tem como fazer o download do modelo, e meio que compartilhar o modelo. Então, assim, uma das belezas da inteligência artificial é isso, que diferente da inteligência humana, que é muito, que você aprende, mas não tem como você repassar isso para outras pessoas, a inteligência artificial tem essa mágica, que ela é transferível, onde você treinou o modelo, você pode compartilhar o modelo com outras pessoas. Então, vamos começar, então. O primeiro passo, você tem aqui no site, ou busca no Google, ou vai nesse endereço aqui da Google, e vamos get started. Então, a interface é essa, é super simples, nós vamos trabalhar com imagem, nós vamos criar um projeto de imagem, esse primeiro aqui, pegou o primeiro, então, essa aqui é a interface. O que eu fiz? Eu fui lá no Google, né? Fui no Google, no Google Image, e procurei imagem, né? Eu peguei dois sapos só, eu peguei o sapo carne tod, né? E o como tod, né? Eu acho que esses são os nomes em inglês, mas geralmente as pessoas da biologia usam o nome latim, mas isso não faz diferença, né? Então, basicamente, nós vamos precisar dessas duas classes, né? Nós vamos precisar dessas duas classes. Esse vai ser o nome, é só clicar e colocar o nome em cima, né? E a outra classe, ela é... Ela é... Pronto, estão os dois. Eu gosto de fazer o upload das imagens. Nós você pode fazer upload pela webcam, né? Se você quiser fazer alguma espécie de treinamento que usa câmera, né? Por exemplo, você pode fazer também, mas a gente vai fazer com imagem, né? É... Sapo, né? Aqui, pronto. Esse aqui é o... Essa imagem é do Google Image, tem nada especial aqui, né? Agora a outra que vai ser o... Então, basicamente é isso, né? Pronto, as imagens foram feitas, né? Antes eu queria falar com vocês um pequeno comentário. Quem já trabalhou com separação de imagens, toda essa parte de segmentação, sabe que basicamente nenhum modelo vai aprender com três imagens, né? Ou quatro imagens, né? A imagem que está por trás aqui, é que está usando transferência de conhecimento. Então, esse modelo que está por trás, é um modelo grande, né? Que muito possivelmente esse modelo já consegue classificar. Acho que é o MobileNet, né? É um modelo que já classifica muitos objetos. Então, por exemplo, no caso da cobra, eu consegui classificar que era cobra. Você só errava a espécie. Então, muito possivelmente, se você colocar essas imagens no modelo, assim, treinar, sem fazer treinamento, eu já vou falar para você que aquilo é um sapo. Um vlog, né? Eu já vou falar para você que é um sapo. Eu já vou falar para você que é um sapo. Só que talvez o que o modelo vai conseguir fazer é especificar qual tipo de sapo que é. Então, essa técnica que você vai aprender aqui, ela é interessante quando você tiver alguma coisa que é conhecida, né? Como eu diria para um sapo, mas você gostaria de segmentar ela em espécies específicas. Por exemplo, no caso do exemplo das cobras, das serpentes que eu estou trabalhando em parceria com uma pessoa, eu já tinha testado no modelo grandão, que é o MobileNet, se não me engano, não dele. Ele classificou errado, né? Ele falou que era uma cobra, mas ele classificou como cobra errada, né? Mas, é... Então, você pode pensar da seguinte forma, né? Você pode pensar que você está especializando em um modelo, né? O modelo, ele já consegue identificar, né? Muito bom, a gente vai identificar o sapo. Só que ele consegue identificar qual tipo de sapo que é. Então, se dá para ele algumas imagens, ele aplica a transferência de conhecimento, que é uma técnica super avançada em aprendizado profundo, de planning. Ele faz treinamento. Então, são apenas três imagens, né? Basicamente, assim, eu quando testei isso, fiquei surpreso, né? Eu já sabia que o aprendizado profundo tinha essa possibilidade, mas não tinha essa noção, né? Então, basicamente, o próximo passo nosso vai ser treinar, né? A gente vai fazer o treinamento aqui, né? O treinamento. E... O treinamento, observar aqui que ele faz todo o processo, né? Ele faz todo o processo. E... Aqui não tem necessidade de ser webcam, né? E para você se testar, né? Para você fazer o teste, né? Você vê se realmente ele está classificando. Na verdade, já treinou, né? Esse que é a mágica, tudo muito rápido, né? Aqui tem um que eu peguei aqui, ó. Aqui eu vou pegar esse aqui, ó. Eu já tinha baixado para isso, né? Você vai aqui, né? Vou pegar isso aqui. Vai em imagem. Pegou. A imagem. E ele classificou o correto, né? Se você... Quer ver, ó. Se pegar como, né? Para a gente conferir se está certo aqui, né? O image. É. Como eu estou... É. São todas imagens do Google Images, né? Como o Toad. Ele aqui, está vendo? Ele é como o Toad. Ele classificou corretamente. Classificou corretamente, né? Classificou corretamente. Como o Toad. Mas aí, basicamente é isso, né? Eu fico até... O vídeo é curto, né? Fica até assim. Porque é uma coisa, uma técnica avançada. E... E basicamente é isso. É muito simples, né? E você pode aumentar o número de classes aqui. Tanto que você quiser. E... E... Também é interessante... Agora vem a parte mais interessante, né? Primeiro, vocês podem salvar o projeto, né? Eu já salvei o projeto. Eu sei que o Google Drive. Quer dizer que depois você pode fazer... Trazer o projeto novamente. Você tem vontade de começar do zero. Então, isso é interessante. Porque você pode ir adicionando as classes devagar. E treinando de acordo com o tempo. Você não precisa adicionar todas as classes de uma só vez. Você pode adicionar elas aos poucos. E depois... E... Salva de novo. E o mais legal vem aqui, ó. Quando você exporta o modelo... Você tem a opção de exportar o modelo. Você faz upload my model, né? Você faz upload my model. Tá vendo? Você faz upload my model. Ele vai disponibilizar. Vai ser um link, né? Um link. Que de outro vídeo eu mostro pra vocês. Tem como, usando esse link, Você acessar o modelo onde você quiser, né? Tá vendo? Ele tá fazendo upload. A gente demorou um pouco, Mas vai aparecer um link aqui, ó. Esse link que vai aparecer aqui, tá vendo? Esse link que vai aparecer aqui, ó. É o modelo, né? Ele já é o modelo. Disponibilizado publicamente. E... E o legal de tudo é que... Que quando você... Esse link que você usa pra poder usar ele no seu app. Mas quando você quiser. Você pode fazer o upload também físico, né? Mas todo o treinamento que você fizer aqui. Vai fazer o... 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 A atualização lá também. Você vai ter que usar upload. Vai ter que salvar de novo. Exporta de novo. Ele atualiza o modelo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço pela atenção. E talvez no futuro eu traga pra vocês um pouco mais sobre a ferramenta. É. E talvez... Um pouco. Tchau, tchau.